. 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 sementes próprias ainda vai lá se eu não estou mostrando a mamãe está pura e chega perto com essas gatujão mostrando o seu caminho mostrando o seu caminho não estava colhendo a bolsa não estava colhendo a bolsa não estava colhendo a bolsa exato puxa 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 agora acita após a a E aí, calçado e pronto. Ele hoje está ganhar dinheiro. Mano, tudo da tua casa. Festa, vindo. Puxa no tapete. Casa cheia. Ele está prendendo em mim. Ele está com tudo que é dinheiro que ele toma aqui. Ele tem que estar ganhando. Puxa, está ganhando tudo o meu dinheiro. Eu sou visto. Eu não tenho ganho, eu congelo. Não, não, não vai, não vai. Alguém com outro, calçado. Ele tem que pensar com o Lávia. Que maria. Que lindo, eu sou com o verde. Que lindo, eu vou lembrar tempo antigo de Osta na Rubeira. Amigo, ele se caramba, não é dinheiro, nem com a casa. Eu de fora, eu vou usar verde. Não, eu não vou usar verde. Minha terra é com o verde, para onde eu vou usar verde? Eu sou fora, que verde. Para mim é verde. Eu não vou usar verde. Então não era a gente satanizada, lá, ela e eu não me recebeu dinheiro. Cica de dinheiro, a mim um parte de anto. Tomate, milho, mandioca, caramba. Ah, o que é bonito? Ah, a minha própria garangana é su vida que é foda mais Ah, o que é? Ah, o que é? Ah, o que é? Ah, o que é? É o que é? É o que é bonito E a roxa não tem pego Rxa não tem pego, você está lá no fundo não vinha É o que é caramba? 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 Rapazes, deixa a mão de tronco Está tomando dinheiro Mas quem tem barco, ele vem e investe Olha só o que é bonito que ele Rapazes, ele não pegou o zoguagão Uh, não dá a minha cara de água Que brilho Rapazes, está mais investido que está O que é caramba? Ah, o que é isso? O que é isso? O que é caramba? O que é caramba? Não vai não Não vai não Vai para mim Ah... Não vai Ah... A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.